E agora, hein, Cirilo? E agora? Ai, meu Deus. Agora chegou o seu momento. Chegou o momento. Mari, vamos ver o momento. E a minha esperança é a última que mostra. Será, Mari? A nossa, né, meu amor? Será, Mari? A nossa. Vamos lá, vamos ver o seu VT. Eu tô muito feliz de estar participando aqui do Família Record esse ano. E tô muito ansioso e curioso pra saber quem vai ser o meu amigo oculto. Vocês querem saber? Vamos descobrir comigo? Mentira, vocês não vão descobrir. Vocês só vão descobrir no dia do amigo oculto, lá no palco da Família Record. Eu vou saber agora. Vamos ver? Tcharam! Bom, tô muito feliz de saber que eu tirei essa pessoa. E vocês só vão descobrir, realmente, no dia do Família Record. E agora, finalmente, nós vamos saber... Finalmente! Quem o Cirilo tirou? Bom, eu fiquei pensando, né, cara, o que eu vou falar quando chegar lá? Tanta gente legal, tanta gente importante. E a pessoa que eu tirei realmente é, também, especial. É uma pessoa linda por dentro e por fora. Tem um coração gigante. Eu conheço... Na verdade, comecei a ter um contato maior pessoalmente esse ano com ela. E ela tem... Será que vocês já sabem? Eu não sei o que é melhor. A cara de alegria ou a cara de decepção? Não, mas então, ela realmente tem um coração gigante. É uma pessoa super família, super profissional. Assim que ela soube, né, que a gente ia trabalhar juntos, eu recebi uma mensagem linda dela, dizendo que estava super, né, preparado pra gente viver esse desafio juntos. E eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz, realmente, de tirar ela, que é a nossa querida Paloma. Paloma, Bernadette, que estará na sexta temporada de Reis. Que honra, que honra. Espero que você goste. É um presente, enfim, com bastante emoção e carinho, viu? Você é um talento, você é um guerreiro, você merece tudo o que você tá conquistando. E eu fico muito feliz por poder dividir essa história com você, junto com as outras esposas, é claro. Eu fico ruiva ao lado dele, então vocês vão poder acompanhar isso em Reis, na sexta temporada, sétima, oitava. Vamos juntos. Vamos embora. É. Vamos embora, vai ser lindo. E aí? Meu Deus, e agora? E aí? Qual que você quer abrir primeiro? Ai, esse aqui? Esse aqui, esse aqui? Não, pode ser, pode ser. Ai, gente, dois presentes. Segura seu microfone aqui, vai lá. Vamos lá. Olha, deixa eu te ajudar. Também tô. Ai, meu Deus, sem um cara. Tô nervoso. Olha, que maravilhoso. Que lindo. Olha, Gênesis. Fontes muito próximas. Me disseram que a sua casa é cheia de livros de decoração, livros de arte. Eu, como a Mariana, também gosto de presentear sempre com alguma coisa cultural. E aí, o Sebastião Salgado, né? Nosso fotógrafo brasileiro. Um dos fotógrafos mais consagrados do mundo. Do mundo, do mundo. E brasileiro. Presentácio, obrigada. Acho que você encabou isso, eu gosto bastante. Oba. E aí, meu Deus do céu. Esse aqui, deixa eu ver. Uau. O Davi. Que lindo. Olha a estrelinha de Davi. Que filha de Davi. Pra marcar já a nossa história. Pra sempre, meu Davi. Lembrar sempre da gente, né? Sempre. Nossa história que a gente vai contar daqui a pouquinho. Como é que você não vai assistir? Aqui. Como é que não vai assistir essa série? Tem que assistir. Com esses dois. Como é que não assiste? Tem que assistir.